E aí ele é chocolate. Ficando até com o Dona Foda. Ih, rapaz, essa aqui não... É imune. Opa, 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 calma aí. Calma, Minha Ladar, calma. Pega aí. Opa, calma, calma. Ui! Vai, sai, sai, sai! Ui! Ah, uma flor. Ainda bem. Comparado às fases da Star World, essas daqui são tranquilas. Pronto. Essas aqui estão... Ui, 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 ui. Dá licença. Vamos lá. Aqui tem um Yoshi. Ah, tá lá com o cara. E o Ganho da Leão? Vem cá. O Ganho da Leão. Ah! E o Figote? Vem cá. De novo? O bum... Eita! 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 Essa casinha fantasma eu não tô lembrada, não. Ai, caceta. Essa casa fantasma é bem chata. Ai, caceta, eu não falei. Opa, calma aí, pô. Um grupo de cinco, pô. Vamos voltar. Ai! Droga, droga. Ui! Dá licença? Ai, não. Eu esqueci que tinha esse... Esse carinha com esse foguinho chato. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai! Ai, como é que isso aqui seja uma pena? Opa! Cai, 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 cai. Boa! Ui! Voltaram? O que é isso aí? É excursão? Ai, droga. Não pode voar. Nem pular. Ai, droga. Agora vai ficar complicado. Ai! Por isso que a pena é necessária nessa fase. Ai, licença, licença. Ai, ai, droga, droga, droga. Ai! Não, 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 não. Entra, entra. Hum, peraí. Ah, droga, não tem saída. Licença. Vou botar as minhas doidinhos. Opa. Vá em paz. Vão em paz, aliás. Ai, droga, não consegui voar. Ué, sumiram? Filhos da... Sapecas. Aí. Olha, uma saída. Agora, se é sair... Será que tem saída secreta? Não tô lembrada. Calma. Não tô lembrada, não. Eu acho que não tem saída secreta, não. Eu acho que não. Por ver as dúvidas, eu vou voltar só pra ver se tem. Tem não. Tem não. Essa fase aqui é complicada. Aqui, as moedas que você possui ou o tempo restante podem mudar o seu caminho. Procure a saída secreta. Quer dizer, mesmo se você passar pelo caminho normal, não tem como você passar de fase. Isso daqui é um pouco complicado. Eu nunca consegui entender a lógica dessa fase. Eu não sei se eram as moedas que contavam. Ui. Assim, moeda Yoshi, que eu quero dizer. Ou o tempo. Porque eu sempre passei mais de acordo com o tempo. Mas aí, pra entender isso, eu não entendo nada. Quer dizer, expliquei, expliquei e não expliquei nada. Sei lá. Tô tão estressado com esse troço. Licença. Vamos ver. Vamos ver. Ai, toca. Ô, 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 ô. Cadê o Yoshi? Volta aqui. Vem cá. Ô, você voltou, irmão? Ó, tá chato, hein, moleque. Pô. Vem cá, Yoshi. Se for o tempo, já era. Ih, não. Como que eu consegui? É isso mesmo? É pelo cano? Porque eu lembro que faz isso aqui, ó. Era uma roda. Chocolate secret. Não me lembro. Ih, não lembro mesmo. Ai. Lançado de fogo. Eu concordo essas fases. Mas essa fase aqui eu não tô lembrada, não. É aquelas que tem rato gigante. Eu vou ter que passar de qualquer jeito. Ai, droga. Filho da... O que você tá fazendo aqui? Jogando esse troço? Droga. Que saco. Na moral, quando eu terminar de jogar Mario World, vou jogar Irmão Urso. Tá dada a dica. Apesar que eu acho que vai sair vídeo de... De Mario... Mario Maker. Eu tô... Vocês matam com o Mario Maker. Eu não sei por quê. Apesar que eu acho que vai sair vídeo de... De... Super Mario Kart. Essas coisas. Ai, mas como você... Ih, eu tô comendo aqui. Aaaaaaah. Hum, essas... Caraca, por essa novidade. Taca na mãe pra ver se quica. Vai embora. Opa, entrei nesse cano. Ah, diz que tem um caminho. Livre, leve, solto e tranquilo. Só um minuto. Um troço aqui. Uaah. Taca na mãe pra ver se quica. Taca na mãe pra ver se quica. Opa. Pronto. Já vi que não pega aqui em mim. Pera aí. Taca. Taca. Ah, não consegue. Tchau. Otário. E agora? Dá licença. Dá licença. Eu tô passando. Tô escorregando. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Taca na mãe pra ver se quica. Ah, não consegue. Tá licença. Tá licença. Taca. 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 Ah, fazer maneira, não é tão difícil, não. Hum, acho que vai começar agora. Por que que eu fui falar? Não. Não, não, não! Dá licença. Dá licença. Calma, jogo. Calma, tô indo. Calma. Caca, quase que eu caio. É verdade, eu só achei uma moeda Yoshi. As outras eu não achei, não. Será que tá por cima? Bom, eu não vou descobrir. Não tô afim de saber. Carol, logo vai zerar o jogo. Calma. Tô preocupada com a bateria aqui do microfone. Por isso que eu tô indo rápido também. Lava direto? Vem, então, qual é do castelo. Ué. Eu pulei um monte de... Ui. Para aqui, esqueletinho de cemitério. Tinha esquecido desse troço. Dá licença. Isso aqui tem um... Ah, tava com cara de terror dela aqui. Deve ter... Ah, dá pra resvalar. Deixa resvalar. Dá pra bater nesse troço? Bom saber. Caceta. Filma! Eu ia passar de prima. Droga, 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 droga. Muito droga. Peraí. Pronto. Tá. Passa. Calma. Hum, isso tá rápido. Eu tô ferrada. Como é que eu vou passar isso? Peraí, peraí. Ô, droga. Escorreguei. Aí. Pronto. Um pixel perfect. Aí. Pronto. Vai. Aí. Vamos lá. Ah, isso aqui tá de boa. Ai. Fui falar que tá de boa, tá? De boa. Coisa nenhuma. Como eu tava dizendo, vai ver, vai sair alguns vídeos de Mario Kart. Ou então até daquele jogo Dig Dug que eu gravei. Galaga que eu gravei um pouco. Ah, droga. Pra ficar mais interessante. Uma. Ah, droga. Peraí, não. Calma, não, 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 não. Calma. Filho da... Tá aqui. Peguei. Peguei. Dane-se. Iata. Iata. Thank you. Obrigado. O End Copa do Castelo 6 cantou a sua última música. Mario deve enfrentar o desafio que agora tem pela frente. Há um navio afundado que parece ser um portal para o Vale do Bowser. Eu só tô achando estranho eu ter pulado tudo isso. Não tô entendendo. Será que eu confundi as fases? Deixa eu voltar nessa fase aqui. Peraí, ó. Ah, droga. Não é nada. Aqui é o Yoshi? Eu peguei se eu pegava algum poder. Então, eu confundi as fases. Ah, não! Ela perdeu o Yoshi. Ah, não! Eu pulei um monte de coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar. Mas eu lembro que tinha uma fase que eu ficava... Rodopiando. Rodopiando. É, rodopiando em tese. Ui. Eu ficava... Rodando se eu não achasse o caminho certo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Opa! Ela só foi pro mesmo caminho. Ih, fui pro mesmo. Ih, que droga. Já vi que é pelo pego de moedas. Olha lá. Foi pro mesmo caminho. Só foi mais devagar. Será? Ou então não pega moeda nenhuma? Eu quero ver o que acontece aqui. Droga. Vem cá, Yoshi. Vem cá, o cunha não tá vindo. Peguei. Vamos ver se eu for pra uma fase diferente. Vamos ver. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Ui, 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 perdi. Deixa eu ver. Ah, agora eu vou por um caminho diferente. Ah, não. Tirei a flor. Eu pulei antes. Eu pulei antes. Só espero que eu não vá pegar a chave. Não, peguei não. Eita. Chamou os amigos. Ah. Eu acho que era pelo número de moedas. Porque eu tinha pego, acho que uma moeda Yoshi e duas moedas normais. Calma. Pior que eu perdi o Yoshi. Ah, é bônus game de novo. Oh. Oh. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Pão, 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 pão. Vamos ver. Ah, então é essa aqui. Essa aqui que rodopia. Eu confundi com a outra. Ih, eu acho que essa aqui é igualzinha àquela da ponte de queijo. Acho que a chave é no final. Eu acho que a chave é no final. Eu não vou falar nada do que eu tô pensando. Porque a capa de eu falar e eu me ferrar. Então eu vou ficar quieta. Ah, cadê o carinha que tava aqui? Ah, não. Vai cá. Pera aí, eu vou fazer uma coisa. Ah. Tá de sacanagem. Agora que eu acho que eu entendi porque que tem esses cupas aqui. Pera aí. Que eu me lembre... Sacanagem. Sacanagem eu não poder voar. Isso é sacanagem. Que eu me lembre a face tá bem lá embaixo. É. É isso mesmo. São duas saídas. Uma... Apertei pra cima. Foi pro lado. Tem uma aqui. Tem uma no final. Vamos ver só. Só que eu vou ter que voar. Só que tem um cupo aqui. Deixa eu me levar de você. Pronto. Pera aí. Pera aí. Calma. Deixa eu voar. Aí. Não falei. O que eu ia dizer antes é que eu achava essa fase fácil. Calma. É. Se eu passasse pela saída normal, sabe o que vai acontecer? E vai ficar uma rodela assim. Tô preocupada com a bateria ali. Deixa eu passar logo voando. Eu tô até falando burra, mas tudo bem. Voa, 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 brabuleta. Voa, 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 borboletinha. Pronto. Assença. Assença. Vamos ver. Ah. Quando eu vi essa fase, eu falei. Tá com cara de ser fácil. Só que eu falei assim. Toda vez que eu falo isso, eu acabo me ferrando. Vai ver. Eu vou passar ela. Ela vai abrir uma roda. Não vai levar lugar nenhum. Só em volta da fase. Calma. Olha lá. Falei. Tu vai pra cima ou pra baixo, vai dando o mesmo. Só fica rodando. Eu acho que tem um... Eu acho que tem fases antes de você... Porque, ao que parece, quando você vence o castelo, a fortaleza, você vai direto pro castelo. Mas eu acho que não é, eu acho que não é, não. Peraí. Filho da mãe. Pegou na minha bunda. Agora pegou na minha cachola. Pronto. Isso aqui é ácido. Isso aqui é ácido. Eu acho. Ou veneno, sei lá. Cacete, batido no microfone. Que ótimo. Estão tacando fogo em mim. Taca na mãe pra ver se quica. Taca na mãe pra ver se quica. Opa. Chorzade. Chorzade. Pugo milésimo. Aí, calma, 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 calma. Save. Gente, então é um fantasma que tá tacando fogo em mim. É o fantasma do Itachi. Já que o Itachi tem aquele jutsu bola de fogo. Pronto. Calma. Opa. Calminha aí, irmão. Aí. Ai, droga. Invict 1. Pronto. Vai com calma e tranquilite. Vai nessa. Calma. Pronto. Pronto. Desce aí, irmão. Desce. Valeu. Opa. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Pronto. Tromp. Desce. Desce. Aí. Ih, tá acabando o tempo. Por que que eu não tô surpresa? Por que que eu não tô surpresa? Não vi você? Não vi você. Pronto. Eu acho que é a última fortaleza. Eu não me lembro. Pronto. Eu não falei o que eu tinha que fazer antes? Eu acho que eu vou parar no mundo 6. Caramba. Essa fase aqui eu não curto muito, não. Porque se eu não me engano tem uns ratões aqui. Peraí. Só de curiosidade. O que que tem aqui embaixo? É. Lama. Ácido. Sei lá. Como eu pensei. Ui. Aqui, Mario. Vai, sobe. 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 Ah. É impressionante. Porque aqui. Nesse trocinho aqui verde. O Mario não fica descendo. Já ali ele escorrega. Vai entender. Pronto. Não vou pegar esse zap não. Até porque nem preciso. Graças a Deus. Duas moedas Yoshi. Significa que tem um pé em algum lugar. Ai. Caraca. Olha o ratão. De onde que eles vieram? Faço a mínima ideia. É, amigo. Tu tá parecendo mais areia movediça. Já passei? Facinho. Que fácil. Calma. São duas fases. Não é uma fase não. São duas. Ah. Não vou ativar CP não. Deixa do jeito que tá. Que tá ótimo. Que eu me lembro que você ativa esse P. Ah. Mas não vou pegar as moedas Yoshi. Que beleza. Ah. Isso aqui. Acho que tem uma parada. Acho que se você entrar naquele cano. E o cano estiver fechado daquele jeito. Acho que tu. Morou? Não vai entrar nenhum cano. Não vai entrar nenhum cano. Vou levar isso aqui. Tá que nem a fase do mundo do Yoshi. Fácil. Que fácil. Calma. Eu acho que essa aqui é a última fase do... Antes de entrar na caverna. Que maravilha. Que maravilha. Fase... Do navio fantasma. Acho que eu só vou jogar essa depois. Eu vou parar e outro dia eu continuo. Aqui embaixo. Desce. 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 Vai surgir um monte de fantasma. Falei. Morri. Irmão. Sai daí. Ai Jesus. O que eu faço? Caracete. Vou dar um save state aqui. Ah. Me deu um beijo. Vou ficar dando save state aqui. Ai. Socorro. Acho que com o Yoshi seria pior. Porque aqui pelo menos eu tô... Eu tô nadando... Mais leve. Porque o Yoshi é muito pesado pra nadar. Ai filho de uma... Filho da... Peste. Eu lembro quando eu tentei passar essa fase. Acho que eu fiquei umas 10 vezes nessa fase. 20 vezes. 50 vezes. Sei lá. Filho da mãe. Filho da peste. Droga. Desce. Desce. Parou? Parou. Ufa. Não parou não. Ainda tem fantasma aqui. Bebezinhos. Cadê o... O Big Boo? Será que eu tô achando que é o navio da... Da pequena sereia daquele cara aqui. Do príncipe Eric que afundou. Ou então o navio dos pais da Elsa e da Anna. E o navio dos pais da Elsa e da Anna. Ih rapaz. Sai de baixo! Sai de baixo! Sai de baixo! O que que é isso? Gente o jogo tá... O jogo tá travando. Que cag... Sai de baixo! 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 Iatá! Caverna do Bowser. Abre-te sésamo! Iatá!